Fala pessoal, aqui é Toti Cavalcanti, essa é a aula 9 do curso de aprendizado de máquina com Scikit Learn Python, entre outras ferramentas. E agora a gente vai aplicar o SVM ao Digits Dataset. Antes a gente vai dar uma olhada aqui nos prós e contras do SVM, que a gente não falou na aula passada. Então vamos falar aqui rapidamente. As vantagens do SVM. Funciona muito bem com margem de separação clara nos dados, é indicado para espaços dimensionais elevados, onde se tem muitas features. É muito bom em casos onde o número de features é maior que o número de amostras. Usa um subconjunto de pontos de treinamento na função de decisão, chamados vetores de suporte, como a gente viu na aula passada. Por isso é eficiente em relação à memória. Desvantagens. Não funciona bem quando temos um grande conjunto de dados, porque o tempo de treinamento necessário é maior. Também quando o conjunto de dados tem mais ruído, ou seja, onde as classes estão sobrepostas. Aqui está errado. Faltou um não aqui. O SVM não trabalha. Deixa eu consertar. Consertei aqui. O SVM não trabalha com probabilidade diretamente. Elas são calculadas usando validação cruzada. É o método SVC da biblioteca Scikit Learn do Python. Então são essas aí as vantagens e desvantagens. Eu não falei aqui do link da página de código fluente no Facebook. Se vocês gostarem aí do conteúdo, por favor, passem lá e dê um joinha. O link da página de código fluente no Pinterest. Meus links de afiliados na Rochinger DigitalOcean do One.com. E agora sim vamos seguir. Então a gente vai aplicar o SVM ao Digits Dataset. Vamos conhecer primeiro aí esse conjunto de dados. Então o Digits Dataset é composto por 1797 imagens, amostras, de 8 por 8. 8 pixels por 8 pixels. Então aqui 0 a 7 e aqui também 0 a 7. 8 por 8. São representações de dígitos manuscritos, de 0 a 9. Então aqui é uma amostra de um dígito. O conjunto de dados é um objeto semelhante a um dicionário que contém todos os dados e alguns metadados sobre os dados. Como o dataset da íris das flores que já vimos nas aulas anteriores. A gente viu que é um dicionário onde a gente tem a chave .data ou a gente pode usar assim também para acessar essa chave. A chave data que tem os dados e a gente tem o target que é a classificação, no caso aqui, de cada dígito. Então essa base de dados, as bases aí que vem com o Scikit-Learn para você estudar, para treinar e tudo mais, elas vêm dessa forma. Em forma de dicionário que tem essa chave .data, tem a chave .target e outras coisas mais, outros metadados. Os dígitos manuscritos são armazenados na chave .data, que é uma matriz nSamples e nFeatures. No caso de problema supervisionado, uma ou mais variáveis de respostas são armazenadas na chave .target. No caso aqui, só uma mesmo, que é a classificação. Vai dizer se aquele número ali, que está representado assim, é um zero, um três, um seis, enfim. A classificação do dígito. O digits.data ou digits, e aqui nos colchetes você passa a chave, que também funciona do mesmo jeito, dá acesso aos recursos, isto é, as Features que podem ser usadas para classificar as amostras de dígitos. As Features, é justamente aqui, a quantidade de cinza, ou a ausência total de cinza, até chegar ao preto, de cada pixel da amostra. Então as Features, nesse caso, é isso. A quantidade, a intensidade aqui de cinza de cada quadradinho desse, que é um pixel. Então são 64 Features em cada amostra, que é uma matriz 8x8, 8x8, 64. Cada Feature da 64, que tem em cada amostra, é um pixel da imagem, como eu já falei, que pode estar totalmente sem cor, zero, ou em graduações de cinza até o preto, 255. Aí ele vai estar totalmente cheio, assim, ó. Cada quadradinho desse aqui da amostra, são 64 quadradinhos, é um pixel. Diferente do Iris Dataset, que tinha apenas 4 Features, que são os comprimentos das cépalas e pétalas, e a largura das pétalas e cépalas, o Dishs Dataset tem 64 Features. No Iris Dataset, tínhamos nomes das Features, porque fazia sentido. A gente tinha lá, cépal length, pétal length, pétal width, e cépal width, fazia sentido a gente ter um nome. No caso aqui do Dishs Dataset, são pixels. Então a gente não faz sentido você, para cada pixel, você dar um nome diferente. Então você simplesmente numera. Então as Features são numeradas de 0 a 63. Então vamos lá, vamos começar a colocar a mão na massa, vamos começar com esse código aqui, vamos importar os datasets do sklearn e carregar o Dishs Dataset na variável Dishs. Estou aqui com o CMD, estou no Windows, vou digitar Python aqui para abrir um terminal. Pronto, se eu digitar aqui, ó, Dishs, ele vai trazer esse grande dicionário aí, igual a gente fez lá com o Iris Dataset, né? Então ele tem essa chave aqui, ó, Data, é um dicionário, ó, está vendo aqui que tem uma chave, lá no final ele fecha aqui, esse grande dicionário. E aí ele tem essa chave, Data, que tem os dados, né, onde tem a representação aí de cada número, né, 1.700 e tantos, né, que a gente viu. A gente tem a chave Target, cadê? Olha, está aqui em cima, ó, aqui está o Data, aqui tem a chave Target, onde tem a classificação, né, se é 0, se é 1, se é 2, se é 8, se é 9, né, de 0 a 9, classificação de cada dígito desse. A gente tem essa chave aqui, Images, né, que tem a representação, assim, dessa forma, que está aqui, né, em imagem. A gente vai ver isso. E tem mais alguns metadados aqui, ó, tem essa DSCR, de Description, e aí fala aqui um pouco do Digits Dataset. E agora vamos dar esse print aqui. Ele vai imprimir esse string. Forma de dados da imagem. Opa. Olha lá. Forma de dados da imagem. Tem 1.797 amostras, ou registros, né, linhas. E cada uma dessas amostras tem 64 features, ou seja, pixels. 64 quadradinhos desse. Label Data Shape. Vou até colocar aqui em português, já que aqui está em português. Mudei aqui, ó, forma de dados do rótulo. Vamos rodar isso daqui. Opa. Não copiou. Olha lá. São 1.797 registros. Mostra que há 1.797 rótulos. Agora aqui, ele mostra só o ponto data, né, só a chave data. Que ele coloque essa reticência aqui, porque são muitos registros. Então ele só mostra um pouco do início e um pouco do final. Eu posso usar isso daqui também, que vai funcionar do mesmo jeito. É a mesma coisa que utilizar o ponto. Olha lá. Mesma coisa. Sair dessa daqui. E a gente pode fazer o mesmo para o target, né. Ele vai mostrar o vetor aí com as classificações de cada um dos 1.797 registros ou amostras, né. Forma dos vetores de dados. Os dados são representados em um array 2D na forma nSample nFeatures. Embora, ou seja, o nSample, antes eu continuar aqui, né, nSample são os 1.797, né. Eu vou trocar aqui para amostras em vez de rótulos. Troquei aqui, não, são 1.797 amostras de inteiros de 0 a 9, né. São os dígitos manuscritos. Então, nSamples, né, nAmostras, no caso 1.797. nFeatures, que são as 64 features, né, 64 quadradinhos, né, 8 por 8, 8 vezes 8, 64. Cadê? Onde a gente parou? Foi aqui. Embora os dados originais possam ter tido uma forma diferente. É que a gente está pegando aqui uma base de dados já pronta. Ela foi pré-processada. Todos os dígitos manuscritos já têm o mesmo formato. Já estão no mesmo formato 8 por 8, com a mesma resolução, etc, etc. Então, por isso que ele está falando que os dados originais possam ter tido uma forma diferente antes. Então, os dados desse conjunto, dígitos dataset, já estão pré-processados. Como eu falei antes, todas as amostras estão no mesmo formato matricial, 8 por 8. Na vida real, os dados vêm bruto. Em um caso como esse, dos dígitos manuscritos, podemos ter variações no formato matricial, variação nas resoluções, na forma como o dígito foi escaneado, etc. Dados brutos normalmente precisam passar por um pré-processamento para deixar todas as amostras em uma mesma escala, todos em um mesmo formato e resolução. Mas nesse caso aqui, né, a base já foi pré-processada e já está no mesmo formato, escala, etc. Cada amostra original é uma imagem na forma de 8 por 8 e pode ser acessada usando esse comando aqui. Eu peguei o primeiro cara, o cara da posição zero. E a representação é essa daqui, ó. Está vendo? 8 por 8. Aqui tem a intensidade de cinza em cada ponto desse. Cada valor desse aqui é um quadradinho daqueles lá da imagem. A imagem abaixo mostra mais ou menos como é essa a representação matricial, no caso, em colorido, camadas red, green e blue. Veja que a camada que está visível na figura, a camada red, está bem definida, com pixels cheios, 255 e vazios, zero, mostrando nitidamente que se trata de um dígito 9. Então, aqui, olhando para essa imagem, né, o dígito foi manuscrito assim, dessa forma, e ele passou a ter essa representação aqui, interna, em forma matricial. E aqui você nota, ó, nitidamente que se trata de um 9, aqui onde tem os valores 255. Está vendo? Imagens e rótulos do conjunto de dados de dígitos. O código abaixo mostra como são as imagens e os rótulos, visualizando os dados para ver com o que você está trabalhando. Então, vamos fazer, rodar esse código aqui. A gente vai importar aí o NumPy e o Matplotlib para poder plotar. A gente vai plotar os 5 primeiros registros do data e a classificação também desses caras, do 0 ao 5, os 5 primeiros caras. E a gente vai dar o title de target, né, a classificação, né, que equivale à classificação. Vamos ver isso na prática. Deixa eu rodar isso primeiro. Opa. Beleza, agora a gente tem que dar um plt.show, que é para poder mostrar esse gráfico. Está aqui, ó, está vendo? O primeiro cara lá, aqui, porque a gente fez do 0 ao 5. A gente pegou só os primeiros 5 registros do data, da chave data. E já com sua classificação, também do 0 ao 5. Então, está aqui, ó, 0. Isso aqui é um 0, está no target, está definido como 0. Isso aqui é um 1, ele está classificado como 1 lá no target. Isso aqui é o 2, classificado como 2, 3 e 4. A gente tem que fechar aqui, porque senão não libera aqui o terminal. Saída é isso daqui. Para plotar a saída acima, a gente dá o plt.show. Como a gente já fez, a saída foi essa daqui. Aprendendo e prevendo. No caso do conjunto de dados de dígitos, a tarefa é prever, dado uma imagem, qual dígito ele representa. Recebemos amostras de cada uma das 10 classes possíveis, os dígitos de 0 a 9. Nas quais, nós ajustaremos um estimador para poder prever as classes às quais as novas amostras pertencem. No scikit-learn, um estimador para classificação é um objeto Python que implementa os métodos fit e predict. Um exemplo de estimador é a classe svm.svc, que implementa a classificação de vetor de suporte. O construtor do estimador usa como argumentos os parâmetros do modelo. Por enquanto, vamos considerar o estimador como uma caixa preta. Isso aqui eu estou pegando o lado da documentação oficial. Só que eu estou fazendo uma explicação um pouco mais detalhada do scikit-learn, como eu mostrei. Aqui, o quick start. E aqui embaixo ele faz, ele cria aqui esse modelo com svm aplicado ao distsdataset. Vou fechar aqui. Então, voltando aqui. Então, por enquanto, a gente vai considerar o estimador como uma caixa preta. Quando eu falo caixa preta, é porque a gente não sabe como é que ele funciona lá internamente. A gente não tem todos os detalhes. Então, aqui a gente importou o svm do sklearn. A gente instanciou um objeto svm nessa variável clf aqui, passando esses parâmetros aqui. A gente falou na aula passada do que se trata o c, o gama. Então, vou pular essa parte aí. Escolhendo os parâmetros do modelo. Nesse exemplo, definimos o valor de gama manualmente. Para encontrar bons valores para esses parâmetros, podemos usar ferramentas como grid search e cross validation. A instância do estimador clf para classificador é ajustada primeiro ao modelo, ou seja, deve aprender com o modelo. Isso é feito passando o nosso conjunto de treinamento para o método de ajuste fit. Para o conjunto de treinamento, usaremos todas as imagens do nosso conjunto de dados, exceto a última imagem que reservaremos para fazer a nossa previsão. Selecionamos o conjunto de treinamento com a sintaxe python, aqui ó, dois pontos e menos um. Ou seja, ele vai pegar todo mundo menos o último cara, que produz uma nova matriz que contém todos os itens, exceto o último, de digits.data. Então, vamos rodar isso daqui. Saída essa daqui, ó. Estou mostrando aqui. Agora você pode prever novos valores. Nesse caso, você irá usar a última imagem de digits.data, ou seja, da chave data lá do nosso dicionário. E ao prever, você determinará a imagem do conjunto de treinamento que melhor corresponde à imagem. Então, ele classificou aí como 8. Então, essa imagem aqui corresponde ao 8. Vamos dar uma conferida nisso. Então, aqui a gente já viu, né, que ele previu essa imagem, que é a última, como sendo um 8, né. E vamos dar uma conferida fazendo o seguinte. Espera aí. A gente vai ver quem é o cara que está na posição 1796, ou seja, a última posição, né, porque vai de 0 a 1796, apesar dos 1797 registros, né. Mas como vai do 0, então só vai até o 1796. Se eu botar 1797, ó, está tentando acessar um índice que não existe. Então, essa é a representação matricial desse número, que o nosso modelo previu como sendo um 8. E agora a gente vai conferir, vendo qual é o valor real dele, usando o target, né, que tem as classificações. Então, o registro 1796, ele está classificado no target como sendo um 8. Está aqui, ó, 8. Então, o nosso modelo acertou. Como deu para anotar, é uma tarefa desafiadora. Afinal, as imagens são de baixa resolução. E aí, você concorda com o classificador? A gente viu que ele acertou, né. Então, valeu, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Estou vendo aqui que eu esqueci de colocar o link aqui do repositório lá no GitHub. Eu vou colocar. Mas falar aqui da página do Código Fluente lá no Facebook. Se vocês tiverem gostado, dê um joinha lá, por favor. Aqui o link do Código Fluente no Pinterest. E meus links de afiliados na Rochinger, DigitalOcean e One.com. Valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.